Fala galerinha do YouTube, mais uma gameplay aqui no canal e dessa vez galera eu trago o jogo Warface continuando aqui a nossa série do canal galera. Ai meu Deus, vai rolar muita zoeira hoje galera. Antes de tudo aí eu peço vocês que deixem aquele like, se inscrevam pra você não perder nenhum episódio desta série e entre outras as séries que tá rolando aqui no canal. Deixe seu comentário logo embaixo aí, curta a nossa fanpage do canal e segue a gente no Twitter. Ai meu Deus, começou a zoeira. Vamos só camperar aqui galera, ó. Ai velho, eu morri com um sniper. Pantanal, velho. Vai campeão. Vamos aqui, ó. Vamos aqui, ó. Vai campeão. Calma aqui, campeão. Pantanal, me pegou quando eu tava carregando. Ai. Morri, velho. Vai campeão. Morri de novo, vai meu Deus. Vai campeão. Bora campeão. Bora campeão. Morri, velho. Tem hack aqui nessa partida galera. Minha, nosso céu. Matei. Pegar a arma. Eita. Ah, velho, morri. Vai campeão. Vai campeão. Vai campeão. Ah velho, o cara me pegou aqui. Vai campeão, respawna. Ah velho. Não, velho, essa partida aqui tá cheio de hacker. Ai meu Deus. Posta lá, você também. Ah velho, o cara me pegou. Ai velho, o cara me pegou de novo. Ah 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 velho, o cara me pegou de novo. Ai, meu Deus. Oh 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.